Bom, mas no dia de guerra eu já tô com um pouco de pressa O meu computador tá muito ruim, então se travar o vídeo Eu peço desculpa, é sério, tá muito ruim mesmo Até meu Minecraft tá travando E eu tô sozinho mais uma vez, porque o Chris me abandonou Então como eu vou tá sozinho, eu vou tentar fazer o modo caos Tô até falando rápido, porque eu sou maluco Véi, eu farmei muito, a prova do farms é essa minha espada aqui, velho Se liga nessa minha espada aqui E olha a minha de pilhagem que eu guardei aqui, mano Já tá tipo quase pela metade Eu batia com essa e finalizava com a de pilhagem, mano E vocês podem ver que tá até mais sem nada Porque, não, na realidade tá, voltou já, caraca, voltou Mas eu tô sem dinheiro pra comprar mais DNA Box, galera E por que eu vou comprar DNA Box? Porque, mano, só falta um modo pra eu fazer o caos, tá ligado? E o que falta pra eu fazer o caos é a Fada Suprema Se eu vir aqui e colocar a Fada Suprema Vai ter essa daqui E eu tenho que ver qual tá faltando Porque eu já tenho algumas fadas, tá ligado? Eu tenho a Demoníaca A do Banda, a Dianne e a do King Então vai tá faltando aqui agora A da Luz É, tá faltando umas... Ah, a do Sol Gloxinia Boa, a do Gloxinia é fácil fazer Mas pra isso eu vou precisar de uns DNA de Fada Então vamos abrir esse negócio aqui Ah, antes de tudo Eu vou pegar também, galera O meu... É, vamos pegar essa daqui Pra ninguém roubar, mano Que vocês comentaram que o Inê tava vindo aqui Pegando algumas coisas que ele precisava Eu literalmente não me importo Se for coisa que não vai ser útil pra mim Eu não me importo Porém já tá tudo aqui Tá, falta literalmente só a Fada Pra eu fazer o modo caos, mano Então vai ser praticamente isso E, mano, como eu tô sozinho, velho Porque minha dupla, bom Minha dupla só decidiu me abandonar Vai ser muito complicadinho, mano Tipo, muito complicadinho mesmo, velho Mas vamos puxar aqui Eu vou tentar fazer De verdade Eu tenho que pegar esses DNA, mano Caraca, mano Meu inventário tá cheio de quê? Meu inventário tá cheio de bosta Joga isso daqui fora Joga isso daqui fora E joga isso daqui fora Beleza Vamos pegar esses DNA aqui Cara, eu preciso de DNA de Fada Coisa aqui Fada Deusa, não Tá, vamos ver Eu preciso de Fada, cara Calma Híbrido, não Fada, beleza Fada já tá aqui no meu inventário E é o que eu vou precisar, então Só o de Fada Agora é só ir pegando aqui Que eu vou ter muito DNA de Fada Mas, mano Tá travando meu Minecraft, galera Tá travando meu Minecraft Esses itens dropados Tá travando meu Minecraft, rapaziada Nossa, mas tá travando muito meu Minecraft Esses itens dropados, velho Puta merda, mano Eu vou ter que fazer alguma coisa Pra meu Minecraft parar de travar, mano Meu Jesus amado, velho Tem muito item aqui, velho Tá, parou de travar Os itens ali sumiu Então eu não vou ficar tão travado E eu vou continuar pegando aqui, mano DNA de Fada, velho O máximo de DNA de Fada Que eu pegar vai ser Tá ligado? Muito importante, mano Quanto mais DNA de Fada Vai ser ótimo, velho Então vamos abrir Cara, é mais de um pack de Lucky Block, mano Então pelo menos Umas 15 tem que vir, tá ligado? Umas 15 vai vir, tá ligado? Umas 15, mano Um mínimo, um mínimo Um mínimo 15 O de Fada é um que mais tá vindo Eu tô vendo bastante Fada vindo, mano Muita Fada mesmo tá vindo, tá ligado? Então isso aqui É muita Fada Tá vindo muito Olha, na sequência Viu três na sequência, mano Três Fadas na sequência, cara Isso vai ser muito importante pra mim Mano, olha isso É muita Fada de sequência, mano Nossa, sequência de Fada, galera Beleza, meu modo tá até acabando, mano Mas tá vindo sequência de Fada Mano, é muitas Fadas, velho Caraca, que GG, mano Vamos ver Cara, meu modo acabou, mano Mano, 25 Fadas Mano, GG, 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 GG 25 Fadas, mas meu modo acabou, cara Vou guardar esses DNA de Arcanjo aqui Que pode ser muito importante, velho Mas meu Minecraft tá travando demais Com esses DNA dropados, mano Caraca, velho Vamos colocar aqui que eu não vou usar Deus, eu também não vou usar Não irei usar, não irei usar, não irei usar Então, perfeito Vamos tirar meu modo E colocar esse meu modo aqui Que eu tô Nem sempre que eu tô com esse meu modo Aproveitar que duplicou, mano Peguei esse modo Peguei esse modo no chão, galera Pra mandar real Peguei no chão esse modo, cara E só tô usando, tá ligado? Mas eu não sei o motivo Tá, vamos pegar aqui Guardar esse daqui E vamos ver Aqui, ah, os Fadas que eu tenho que fazer Galera, eu tenho que fazer os Fadas Arcanjo, tá ligado? Eu quero ver como faz os Fadas Arcanjo Fada da Luz Nossa, Fada King Vou precisar de muito Fada King, galera Mano, eu vou fazer primeiro esse daqui, tá ligado? Esse daqui vai ser bem, bem, bem simples fazer Fada, eu vou precisar de Mana normal, né? Precisa de Mana Mano, o que que tem aqui no meu inventário? Não tem quase nada, velho Vamos lá, Mana Mana, deve estar aqui em cima Giga Mana que eu sei que eu tenho Aqui, Giga Mana Beleza, vamos pegar aqui Vamos lá, Fada É, o que que tá faltando? É Mega Mana, velho Caraca, mano Aqui, mano, Mega Mana Agora eu sei como é a Mega Mana Cara, Mega Mana é bem fácil, velho Caraca, mano Nossa, vou fazer um monte de Mega Mana aqui, velho Aí, ó Fiz aqui a do Gluxinia Beleza, já tenho mais uma Cara, vai faltar só Mano, falta só do Das Divindade E eu já tenho Caraca, mano Que GG, velho Nossa, que GG, mano Vai faltar só da Divindade, cara Nossa Mas o pior é que já tá de noite, velho Hum É melhor eu guardar minhas coisinhas, né, mano Como ficou de noite É melhor eu guardar minhas coisas, velho É melhor eu guardar minhas coisas Calma E tem gente aqui Tá, tira esse meu modo aqui Que eu não vou usar Pronto Beleza Tem gente aqui, galera Esse é o maior problema, tá ligado Demono Supremo Tá Depois eu Mano, depois eu vejo isso daí, galera Depois eu vejo isso daí, tá ligado Ó, que coisa eu vou pra longe E vejo Mano, é isso que eu vou fazer, tá ligado Eu vou pra muito longe E vou tentar craftar, mano Mas olha isso Tá muito travado meu Minecraft, velho Nossa, meu Minecraft tá muito travado, velho Tá muito travado mesmo, velho Meu Deus do céu, mano Caraca, moleque Tá Essas coisas aqui não é tão importante DNA de fada ficou comigo, galera Ué, tem o Ender Chast Ah, que GG, mano Tem o Ender Chast, cara Coloca a DNA de fada aqui Boa, galera Tá, o resto não é tão importante não, mano Vamos abrir essas Lucky aqui Só pra ver se eu consigo Mano, só que meu Minecraft tá travando um pau Um caramba, velho Eu não tô entendendo porque meu Minecraft tá travando tanto assim, velho Eu queria já fazer o meu modo caos Porque eu consigo fazer o meu modo caos Vocês sabem Vocês viram que eu consigo Só que eu tô sem Ah, mano Boa Eu tô sem o tempo pra fazer o modo caos, velho Tá, GG Eu só preciso do tempo pra fazer o modo caos, mano Se eu pegar o tempo pra fazer o modo caos Eu consigo fazer, mano Então talvez Eu vou ficar aqui Eu vou tirar o PVP com a rapaziada Pra ver se eu consigo pegar algum item E depois que, tipo Aí, nice Aí depois, galera Que tipo, que eu Que todo mundo sai do servidor Eu faço o meu modo caos Porque vocês viram Eu já tenho tudo pra fazer o meu modo caos Literalmente tudo Tudo, tudo, tudo Então vai ser bem Mano, vai ser bem básico Pra fazer esse modo caos, tá ligado? Vai ser muito básico, velho Nossa, mas o que não tá sendo básico É o lag do meu Minecraft Porque o Minecraft atualizou pra 1.19 E tá muito travado, mano Tá literalmente muito travado 1.19, cara Beleza Vou deixar aqui Pega Mano, eu quero pegar essa espada Só pra ver o que que é Afiação Tá, o Lost morreu Vou guardar minhas capas aqui, velho Tá só com isso daqui Também não entregar recurso fácil Mano Galera, eu vou pegar meu negócio Vou arrumar meu inventário, velho Vocês vivem comentando Falando Crazy, seu inventário é uma bagunça, mano Eu concordo, galera Meu inventário é uma bagunça, velho Pronto, mano Olha isso daqui Ó Ó como já melhorou meu inventário, velho Ó como já melhorou meu inventário Vocês vivem comentando Que meu inventário é uma bagunça O Tenso que eu tenho certeza Que ele vai estar de Rei Demônio Supremo, velho Tipo, o absoluto Tá ligado? Tenho certeza absoluta Ainda tô com o Arcanjo da Luz aqui, velho Isso que é o problema Eu tiro a roupa e coloco o Arcanjo da Luz Mano, alguém tomou hit aqui, velho Aí eu tô tomando hit de fome, velho Meu Deus do céu, cara Deixa eu sair daqui Que o lag tá demais, mano Nossa, o lag tá demais, galera Fazer meu caos, mano Pô, o Krinzo sumiu Nos dois dias de gravação Eu espero que ele tenha farmando Pra ele fazer o caos dele, tá ligado? Porque só eu tiver o caos na final Vai ser um pouco tempo Porque o meu caos Eu já tô vendo o que eu já vou fazer Mano, eu faço hoje o meu caos, tá ligado? O meu caos eu faço hoje, mano Galera, alguém entrou no servidor? O que que aconteceu? Acabou duplicando o meu Rei Demônio, mano Alguém entrou no servidor E fica, mano, dando essa merda, velho Só que eu quero reequipar o meu Rei Demônio Caso o tempo acabe Então quando o tempo estiver acabando Eu tenho seis minutos Eu reequipo o Rei Demônio, tá bom? Nossa, eu tô tomando usando muito aleatório Meu Deus do céu, tá muito lag, velho Nossa, essa 1.19 tá muito lagada, rapaziada Tá muito lag, mano Olha isso, velho Não tá, tá, tipo Surreal esse lag aqui, velho É muito lag, mano Nossa Tá, tá horrível isso daqui, velho Tá literalmente horrível, mano Tem gente aqui embaixo, velho Se eu comer uma cap Pode ser que eu mate Pablo e Kandosman Pode ser que eu mate os dois, velho Tá, vou bater Vou tirar PP com o Pablo, galera Tá, ele vai vir Como é dois contra um Nossa Esse cara já chegou invadindo, velho Tá, eu vou tentar pegar o modo do Pablo Nossa, mas eu tô muito lagado, velho O pior é que o Tensivo chegou E quando vem Tensivo, vem Nê Esse é o problema Quando vem Tensivo, vem Nê Eu já tô vendo o Nê vindo Beleza Eu já tô vindo o Nê vindo Tá, o Tensivo tá me seguindo Eu vou seguir pra um lado Tá, o Nê veio pra mim Calma Poxa, Tensivo de time comigo Que mundo isso Ai, caí Beleza Tá Ai, morri, velho Sabia, mano Mas eu tô muito lagado, galera Mano, sabe o que eu vou tentar fazer, mano? Eu vou tentar fazer o meu modo caos, mano Eu vou dar uma saída no servidor Tô muito lagado, mano Tô muito lagado Eu vou ter saído do servidor Eu vou esperar, mano Rapaziada, eu reiniciei o meu PC em si Pra ver se parava de travar Eu acho que parou de travar Eu entrei no servidor Já não tinha quase ninguém Só tem o Dunet, o Lost e o Pablo O resto de tudo já saiu Então aproveitei e matei alguns bichos Pode ver que a minha missão aqui Tá no 30 E a outra eu acho que deve estar no 40 e poucos Deixa eu ver aqui, ó E tipo, tava no marronzinho Que é uma das primeiras aqui, ó Essa daqui tá no 20 No 20, ó Fica assim marronzinho Aí quando você zera Fica assim, tá ligado? E o meu baú aqui Eu enchi Com alguns DNA e etc Eu consegui comprar só mais algumas caixas de DNA Box Porque, bom, meu dinheiro acabou Meu dinheiro não é eterno E também consegui fazer duas asas do King Tá ligado? Pra fazer as asas do King Eu preciso agora fazer esses arcanjos Então, bom Vamos ver se eu já consigo lançar dois arcanjos Pra isso Era do King E o que mais eu preciso? Fada Aqui, ó Fada do Sol E a fada do Oceano Isso Eu vou precisar fazer mais dois King Pra fazer agora a fada do Tornado Então vamos guardar aqui o Tornado E também Aqui, ó Eu vou dar luz Só que, então Eu tenho 17 DNA de fada Porque meus DNA de fada, bom Vai gastando Eu não sei se vai dar certo Então, pra isso Eu vou precisar fazer mais do King Mano Então, vamos fazer aqui A do King Pra fazer a do King Eu tenho que fazer É, são três asas Só a do Gloxinia Então, bom Vamos pegar aqui Level 2 Mano, esse vídeo aqui vai ser basicamente de Craft Tá ligado? Bom, já vamos fazer essa aqui Que precisa pra fazer a do King Eu tenho certeza Bom, deixa eu ver aqui Só pra ter certeza Mas precisa Que eu... Pô, acabei de fazer essas designa Tá? Precisa dessas três aqui Do Hellbrand Tá, bem Bem de boa, galera Pô, bem Bem de boa Então, vamos fazer aqui a do Hellbrand Pronto, do Hellbrand Já pega e faz isso daqui Galera, eu achei que ia ser, tipo Na real é difícil pra caramba, mano Eu ia falar que ia ser mais fácil Mas não, é difícil É difícil pra um caramba, mano Pra mandar bem a realzinha, véi É muito difícil, véi Agora pega aqui Esse fada é literalmente difícil Mano, o resto é muito fácil fazer O difícil tá sendo fazer esse fada, mano Aí Agora pra fazer um King, mano Tipo, sim, mano Fazer um King E ainda precisa dessas manas angelical, mano Mano angelical Eu tenho por aqui Cadê, mano angelical? Aqui 64, mano Caraca, eu achei que eu ia ter, véi Agora eu pego e faço isso Eu fiz um King E agora eu fiz aqui o da Luz, galera Pronto, agora eu preciso fazer mais um King, véi Não sei se vai dar meus DNA Eu acho que não vai dar meus DNA Pra mandar bem a realzinha Eu vou ter que abrir mais, mano Aqui Já faço aqui A da... Aê Fiz a da Elayne Não, tenho 13 Caraca, vai dar sim, véi Nossa Peguei então até de bobo, mano Eu achei que não ia dar Agora faz aqui a do Helbron Agora eu vou precisar de fazer Esse daqui Jogo esse daqui pra cá Caraca, é muita coisa, mano Pra fazer esse negócio de fada É literalmente muito difícil Agora pego e faço a do King Pra do King fazer a do Tornado Pronto, já tenho aqui esses quatro Tenho os quatro Agora, vamos ver se eu vou conseguir fazer Pega tudo isso daqui que é só de fada Isso Todas as minhas fadas, galera Pega aqui E vamos ver se eu vou conseguir fazer O Rei Fada Supremo Vamos lá Supremo Nice Pronto, agora eu tenho todos os craft Pro meu modo Pronto, eu tenho todos os craft Pro meu modo caos, mano Caraca, velho E ainda vou ter... Mano, sem pau eu vou conseguir Ruxar em outro modo caos Só no final da série, mano Porque não falta muita coisa não, ó Vamos ver aqui Caos Caos Pronto, fiz aqui o caos, galera Caraca, velho É, eu vou fazer o caos, mano Pronto, caos 1 Vamos lá Caos despertado E precisa desse... Ah Dessa mana aqui Pra fazer o último caos, mano Pronto Agora vai ter aqui o último caos... Ué Caos incompleto Cadê o caos incompleto? Precisa da... Celestial Caraca, é muito caos, velho Cadê o celestial? Mano, aqui é muita coisa, velho Aqui, ó Ancestral Mana, mana, mana Se pau eu vou ter que pegar a celestial, velho Caraca, mano É muita mana, velho Ancestral Cara Ai, ancestral Vou ter que fazer a celestial, velho Eu vou ter que fazer a mana celestial Vamos ver como faz a mana celestial Se eu não lembro como é, mano Mana Cadê? Celestial Cara Já fiz, tá ligado? Nossa É aquele que tem que ficar clicando, velho Nossa Tem que ficar clicando, galera Nossa Eu vou fazer oito só Porque vai ser muito chato ficar clicando, velho Nossa, velho Se não vem errada Olha aqui, ó Pronto Oito Agora eu venho aqui e Caos Mano, você pode precisar de mais, né? É não Caos Incompleto Agora Rei caos Beleza Eu tenho o rei caos, galera Caraca Rei caos feito Pronto Tira aqui o modo Vamos ver aqui o rei caos Nice, mano Só que tem os modos que são mais surreal e absurdo do que o rei caos Tá ligado? Que é o Acho que é Divino, deixa eu ver Tá, eu sei que tem os modos que são mais fortes do que o caos, galera Tá, por causa do orgulho Eu nem confio isso fazer esse modo fraco, mano Caraca Pô, eu já vou conseguir lançar esse daqui também, né, velho Cara, é, vai faltar bem pouca coisa, mano Eu acho que é Não, essa não Cara, deixa eu ver se é criação Não é criação Deus Deixa eu ver se é o modo Deus Mano, eu não sei, velho Mas tem um modo que ele é mais forte do que o caos, velho Eu lembro que tem um modo mais forte do que o caos Só que, mano Eu tenho que lembrar agora qual é o modo que é mais forte do que o caos, cara Tem, tem um modo, ó Se eu tirar aqui o caos Colocar aqui criável Deve aparecer Porque ele usa o caos pra fazer, tá ligado? Vamos ver Híbrido, não Cara, eu não vou lembrar, rapaziada Não vou lembrar, mano Eu não Literalmente eu não vou lembrar, velho Caraca, mano Eu já tenho essa forma, né, mano Então é Cara, bem easy, velho Mas eu não vou lembrar Mas eu sei que tem um modo que ele é mais forte do que o caos, mano Eu só não tô achando ele, velho Tem um modo que ele é mais forte do que o caos, velho Caraca, qual será? Bom, vocês vão ter que comentar, mano Provavelmente é o modo que ele tá, tá ligado? Mas vamos guardar o meu caos Aproveitar que eu tenho o caos E já vamos começar a encaminhar o meu segundo caos, né, mano Vai Ter dois Então, bom Eu vou ter que fazer o dos Eldris Cara, de modo eu já vou ter dois, tá ligado? Na real, de modo eu vou ter alguns Então vamos Vamos já pegar esse daqui O que eu acabei de pegar Foi um modo pra fazer o meu segundo caos Eu peguei um modo Tava na minha mão, velho Cara Ah, esse daqui, velho Pô, meu Deus do céu, mano Tá, vamos já transformar um Já vamos transformar naquele monstro aqui Que precisa da mana Essa mana aqui chata, velho De fazer Aí uma, duas Ah, mano É isso que eu falei, galera Nossa, mano Vem errado, velho Cara, meu modo até acabou De tão chato que é, velho Nossa, vai ser que eu vindo errado, mano Tem que ficar clicando toda hora Pra fazer essa mana aqui, ó Ó, pega aqui Aí clica Nossa, mano Pô, galera Vídeo de craft, mano Tô me preparando, né, velho Caraca, velho Seis Sete Oito Vender jogos daqui fora E já faz esse meu modo Pronto, já tenho dois modos Rapaziada Dois modos Vou tirar e colocar o Mano, vou colocar esse modo aqui Só pra ter uma defesa, tá ligado E duplicou Legal Tá, já tenho dois modos Dois modos Eu vou conseguir fazer Mano, eu vou conseguir fazer mais, mano E que nem aqui Tem o Tem o vampiro Já vou fazer o vampiro Já tenho o da homem-fera Já faço o da homem-fera E só vai faltar O do druidra Já vou fazer o druida também Aí, ó Eu já vou ter, mano Três modos, galera Três, não Três, eu vou ter Cinco modos, mano Vai faltar quatro Pra fazer outro caos, velho É, bem Mano, bem suave, velho Bem, pra mandar bem real Bem suave Fiz o homem-fera um Cadê? Pra fazer o homem-fera dois O homem-fera level dois É, mas ele sumiu daqui Então vamos fazer o do hydra Eles fazem o do hydra Cadê o homem-fera level dois Dá pra ter mega mana, velho Tá, falta só pegar a mega mana, galera Calma aí Calma aí Aí, peguei mega mana aqui, velho Vamos aqui, level três E falta só o... Esse aqui Pronto, já tem mais um modo Então vamos fazer aqui do hydra level dois Bota só o do hydra level três Cadê o do hydra level três? Aqui Rei do hydra Pronto Já faz aqui o vampiro um Agora faz o vampiro dois E aqui o vampiro três, galera Mano, ao total Eu já tenho quatro, mano Quatro, quatro Quatro modos pra fazer outro Ó, tenho esse 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 Um, dois, três, quatro Tenho cinco 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 Tenho cinco modos Mano, e sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou abrir todos esses meus negócios Calma aí Que eu tenho isso aqui Pra pegar... Mano, pra pegar tudo Os mandamentos já pra fazer o rei demônio Supremo, tá ligado? Ainda mais se duplicar vai ser bem GG, mano Pra craft Então, bom Lucky Z Essas DNA Box eu não vou usar Vou pegar aqui as Lucky Z Mano, espero que venha muito Mas muito mandamento Que seja útil pra craft, tá ligado? Mano, eu só vou pegar mandamento O resto eu vou jogar fora Tá, tá vindo mandamento Cara, vai ser... Mano, muito GG, velho Vai ser muito GG Se ficar vindo esses mandamentozinhos assim Eu tenho certeza que eu já vou conseguir, mano É um pack, velho É um pack de luck, mano Tipo, não tem como não vir, tá ligado? Aí vai ser... Mano, vai ser bem básico Caminhar as outras coisas, velho Ah, eu ainda tô com o inventário vazio Quando eu encher meu inventário Aí eu vou jogar fora, tá ligado? Cara, praticamente dois caos feitos, mano O mais difícil vai ser fazer o fada Porque o fada é bem chato O híbrido é mais ou menos Então, bom O híbrido não me importa o tanto Então o mais difícil vai ser literalmente fazer o fada e o híbrido Tenho cinco e tá faltando mais quatro modos Eu tenho que ver qual é o outro modo É, eu tenho que ver qual é o outro modo Tá faltando... Tá faltando cinco modos Eu sei que é o Rei Demônio Supremo Já é um Eu sei que vai ser o fada que é dois E eu sei que vai ser o híbrido que é três Mas aí tá faltando mais um Eu não vou lembrar qual é esse mais um que tá faltando não, cara Vai ser ele que eu vou ter que lembrar Bom, eu pego isso aqui Isso aqui, isso aqui Joga tudo fora Vamos pegar aqui os mandamentos, galera Vou pegar esses mandamentos Jogar isso aqui fora Que eu tenho um negócio só de mandamento, velho Tem aqui um bagulho só de mandamento Deixa eu ver Mana... Mandamento aqui, ó Esse aqui é só de mandamento, galera Eu guardo todos os... Opa Guardo todos os meus mandamentos aqui, tá ligado? Todos os meus mandamentos, cara Aí vai ser... Mano, vai ser bem fácil fazer, velho Vai ser bem... Bem easy Joga isso daqui pra cá E vou usar esse daqui que eu tava usando pra fada E também vou usar só pra pegar mandamento, tá ligado? Bom, deixa eu ver se eu tenho uma picareta pra aqui Véi, se eu não tiver uma picareta quebrar na mão Mano, eu tenho que quebrar na mão, velho Pô, é sério isso, mano? Quebrar isso aqui na mão, velho Caraca, velho Beleza Agora vamos pegar tudo isso daqui E já vamos guardar aqui do lado, tá ligado? Todos os meus negócios, mano Cara, vai dar pra eu fazer, mano Não tem como falar que não tem como eu fazer, tá ligado? Vai dar pra eu fazer sim Vai ser só me organizar No próximo vídeo eu vou me organizar Pra fazer o Redemônio Supremo, mano Porque o do Meliodas eu já tenho Falta o dos Eldris Então vai ser só fazer o dos Eldris E eu vou ver quais modos estão faltando pra eu fazer outro caos, mano O mais difícil mesmo é fazer o fada Eu acho que até a final Ainda tem mais três dias pra final Eu consigo fazer dois caos, mano Até a final Eu acho que eu consigo fazer dois caos, mano Até a final Amanhã não Amanhã vai ser impossível, cara Amanhã é impossível fazer dois caos em dois dias, tá ligado? É impossível, mano Mas até a final pode ser que eu consiga, tá ligado? Pode ser que eu consiga Eu não tô falando que eu vou conseguir Talvez, mano Um talvez, tá ligado? Vai ser muito um talvez Depende aqui se eu conseguir pegar os mandamentos certinhos Mas, mano Eu vou abrir dois packs, praticamente, de luck E vai vir um mandamento certinho pra eu conseguir fazer, tá ligado? Vai vir, mano E o bom que o Redemônio tá duplicando É que eu posso usar ele como modo de escape, tá ligado? Só pra usar como modo mesmo Agora aqui Cara, certeza Aqui já deve Nessas duas aqui já deve vir Bagulho pra fazer, mano Calma que ele já pega Só tem eu no servidor? Só tem eu Então ninguém vai me roubar Cara, eu só vou ver aqui pra fazer o caos Quais modos eu preciso e qual tá faltando, ó Caos Tá Eu tenho ele Ah, o Rei dos Gigantes tá faltando Então vai ficar faltando pra mim Um Dois Vai ficar faltando quatro modos Na real, quatro não, mano Se eu tiver negócio de Gigante aqui Gigante, Mago, Homem-Fera É, mano Eu vou ter Gigante também, velho Cara, na real acho que eu vou pegar um Gigante agora, mano Hidra, Mago, Deusa, Arcanjo Cara, eu vou abrir só pra ver se vem um de Gigante, tá ligado? É, eu vou abrir só pra ver um de Gigante Que eu já elimino esse modo de Gigante, mano Deixa eu ver qual que veio Tá, veio outro de Fada Bom, se vir de Fada é perfeito Gigante GG, galera Já vamos fazer esse Gigante aqui E já elimina Então eu pego uma Ômega Eu pego essa daqui Pega também a Mega Mega E também pega a Giga Se eu tiver Giga Se eu não tiver Giga Eu vou ter que craftar mais Eu acho que já já Eu vou ter que farmar mais Porque já tá acabando mesmo o bagulho, tá ligado? Aqui, ó Giga Eu vou ter que craftar mais Já tá acabando Eu acho que tá acabando Na real, o ano que eu vi Tá todo bagunçado Então aqui, ó Vamos fazer isso daqui Então vai Gigante 1 Beleza Só de criação Gigante de Aço E Rei dos Gigantes Pronto, galera Agora vai tá faltando O híbrido E o demônio Eu faço amanhã, tá ligado? E o Fada É, vai ficar faltando O demônio O Fada E o híbrido Cara, o híbrido Vai ser fácil fazer O demônio também O difícil vai ser o Fada, tá ligado? Então É isso, galera Temos o modo caos E tamo encaminhando Pra fazer o segundo modo caos E aí E assim ficou pronto.